Vamos bater, vamos bater, nada, vamos bater É aí ver, não é você, é aí ver, não é você Vamos bater, nada, vamos bater Vamos bater, nada, vamos bater É aí ver, não é você, é aí ver, não é você Aleluia! 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 Fica bucesi! Fica bucesi! Aleluia! Comeu a m'a forefronti a bai de diabo. Amen! I think the devil is one. You will see what the demon is doing with you. Because he is raising you up to be one. Lord, we should change what he wants to do here. There is so much more he wants to do. Tomorrow night Domingo, Shimeon and Mana will be here. Just because I am not here, it is important that you come. I want you to be praying for me every night. I want you to be praying for this group. On Saturday, they are going back to Brazil.